O planeta Terra é muito rico, com uma grande diversidade de biomas. Inseridos nestes ambientes, os seres humanos tratam de entender tudo o que nos cerca. Terra firme, oceanos, atmosfera, eosfera, criosfera, o que jaz sobre o solo, há muito para se conhecer. Essa é a grande utilidade dos sensores remotos, ajudar-nos a explorar diversos níveis do nosso meio ambiente, para com isso melhorar as nossas vidas e preservar o nosso belo planeta. Evoluímos a partir de hominídeos, vivendo em grandes comunidades na superfície da Terra e aprendendo a mudá-la de acordo com as nossas necessidades e desejos. Por isso é que se torna de vital importância entender as mudanças passadas e presentes da superfície do planeta e os seus impactos, e assim planear o futuro. Os sensores satelitais fornecem dados da Terra, captados remotamente, facilmente acessíveis de forma contínua, com informações valiosas em escalas local e global. As mudanças globais requerem o monitoramento da Terra de forma unificada. Uma das formas de desvendar como os sistemas terrestres interagem com as mudanças globais é através do censureamento remoto. Isso torna-se ainda mais necessário quando se trata de regiões remotas ou de difícil acesso. Há diversas técnicas para estudar a Terra com sensores remotos. Imagens ópticas Os sensores ópticos empregam a luz solar refletida para caracterizar o solo e a vegetação. Estes sensores podem funcionar de forma análoga à visão humana, mas também podem fazer medições em outras bandas, como, por exemplo, infravermelho ou luz polarizada. Podemos melhorar a gestão agrícola e de florestas, localizar jazidas minerais, analisar mudanças em áreas urbanas e industriais e estudar inundações e secas através da medição e análise de propriedades básicas do solo e da vegetação. Imagens multispectrais Uma imagem multispectral consiste em observar um objeto ou uma área de interesse em várias frequências do espectro eletromagnético. Um exemplo disso é a observação independente das componentes vermelha, verde e azul de uma superfície. A visualização dessa informação pode ser isolada, em tons de cinza, ou combinando as três bandas com uma imagem colorida. Também podemos adquirir informações em outras regiões do espectro, como no infravermelho próximo, e exibir esses dados como imagens em falsa cor. A interpretação dessas diversas imagens pode auxiliar na discriminação de tipos de solo, vegetação, espécies de plantas, características urbanas, neve, áreas cobertas por nuvens, incêndios florestais, tipos de minerais, etc. Espalhamento de radar e polarimetria O retroespalhamento ou sinal retornado pelo alvo é a soma coerente de muitos sinais espalhados individualmente. É possível extrair informações da vegetação e do solo a partir das mudanças de fase e da polarização do sinal retroespalhado. Com isso, é possível ver árvores individualmente, inclusive a partes delas, com enorme impacto para o monitoramento florestal. Cai por terra assim o ditado que diz A floresta não deixa ver as árvores. Radiometria de microondas Os radiómetros de microondas captam a radiação eletromagnética natural emitida entre 1 e 200 GHz por qualquer objeto que esteja à temperatura acima do zero absoluto. Na Terra, essa radiação é sensível à biomassa da vegetação, à temperatura da superfície, à chuva sobre o terreno, à neve e, inclusive, à umidade do solo. Esta última é uma variável ambiental central para descrever o intercâmbio da água e energia na interface terra-superfície-atmosfera. Os sensores remotos do solo não operam apenas desde espaço-naves. Eles podem estar fixos ou a voar em balões, helicópteros ou aviões. Com essas tecnologias, é possível criar mapas tridimensionais precisos das nossas cidades. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?